Não vou saber Depois de tantos anos Sem saber porquê Tudo aconteceu Meio sem ele Meio sem motivo Adoro essa lembrança Não fui ficar Todo esse tempo Longe de você Só para dar em nada Você tem que ver Que tudo mudou Sem você saber Que hoje não sou Como eu era antes De ouvir ser você Ainda lembro Do seu olhar E me pedia A alma Eu não podia Me dará Não vale a pena Você pensar Que minha vida É uma parte da sua Grande ilusão Mas afinal É o que interessa Quero entender Quero entender Porque você espera Que eu diga tudo Que você já sabe Sem acreditar Sem acreditar Só que não importa Agora É a sua certeza Tudo passou Mas você Mas você não sente Não vai esperar Não vai esperar Minha mentira Você viveu Você viveu O meu momento Tempo de sonhar Não foi você Que me deu Minha mentira Minha mentira Minha mentira Coração Oh, não Coração Coração Oh, não